Olá amigos, seguidores do nosso canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês sabem, nosso canal é de muitas variedades. Nós temos documentários, temos vídeos pela cidade, temos entrevistas, uma série de outras coisas e agora também com algumas dicas para vocês aí. E hoje a nossa dica vai ser sobre essa plaquinha de captura aqui, que é a EasyCap. Essa plaquinha é uma placa de captura que nós vamos usar para transformar fitas VHS em arquivo digital. Então se liga aí que nós vamos para a dica. Pessoal, essa plaquinha aqui é muito bacana, né? Ela é uma placa de captura, onde você vai transformar aqui o arquivo analógico que vem do seu videocassete em arquivo digital. E nós vamos usar essa placa, que é a EasyCap, no computador com o OBS Plus. Então eu vou mostrar aí um passo a passo para você fazer a captura e para que a captura saia colorida, porque eu tentei diversas vezes, procurei na internet, né? Não encontrei um tutorial e porque estava ficando tudo preto e branco a nossa imagem. Mas agora eu consegui resolver e vou dar essa dica aí para vocês. Então acompanhe o nosso vídeo. Se você gostar do conteúdo, se inscreva no canal, deixe o seu like e continue seguindo a gente aí. Então vamos agora lá para o computador que eu vou mostrar para vocês a configuração certinha. Pois é, pessoal. Agora que nós estamos aqui já com a nossa plaquinha de captura plugada, com o OBS aberto aqui, nós vamos criar uma fonte de entrada de vídeo, né? Aqui, dispositivo de captura. Nós vamos colocar aqui EasyCap Video, né? Dá um OK. Ele já vai aparecer ali, a nossa entrada de vídeo, certo? Vamos dar um OK. Apareceu o azulzinho ali, que está entrando o sinal do nosso vídeo. Nós vamos ajustar a tela aqui. O VHS sempre é 720x480. Aqui está a forma do vídeo aqui está 1280x720, para ficar em widescreen. Então eu vou ajustar aqui, né? Segurando o Shift e arrastando. Vai dar uma esticadinha na imagem, mas é quase que imperceptível. OK, então aqui criamos a nossa entrada de vídeo e vou criar também uma captura de entrada de áudio. Então eu vou colocar aqui também EasyCap Audio, certo? E vou colocar, dar um OK aqui. Então ela está aqui, a captura de áudio. Essa outra aqui eu vou ocultar ela, deixar só a que eu vou usar. Então beleza, está pronto aqui. Agora nós vamos dar o play aqui no nosso videocassete, para ver como que vai entrar o vídeo. Olha só. Está vendo aí que não está colorido. Está com umas faixas coloridas aqui. Eu me bati, eu estava mexendo na configuração do vídeo, mas ele não ficava boa. Ele ficava assim, preto e branco, e depende muito de cada fita também. Eu fui lá no vídeo, mexi no ST, SC, NTSC, e vai para lá e vai para cá. E nada. Até que eu procurei bastante na internet, não achei nenhum tutorial que ensinasse esse bizuzinho aqui. Mas eu acabei aprendendo por um acaso. Daí o que eu fiz? Eu vim aqui, entrei, dei dois cliques, entra aqui nas configurações, da entrada de vídeo, eu vou aqui, configurar vídeo. Mas aqui não tem nenhuma opção de NTSC e nada, né? Só tem saturação aqui e tal, e matiz, contraste. E por um acaso eu fui aqui e falei, ah, vou mexer nessas configurações. E quando eu mexer aqui, ó, no matiz, olha só o que acontece. Vou tirar um pouquinho do lado aqui. E olha só, quando eu pego aqui o matiz, eu venho e arrasto ele, e olha lá, vídeo colorido. Não fica a qualidade 100%, porque o VHS já é... a qualidade é assim mesmo. Se você quiser, você pode mexer aqui na saturação também, no brilho. Eu não gosto de mexer muito no brilho, que fica aquela imagem lavada, né? Eu deixo ele mais normalzinho aqui. E dou uma mexidinha aqui na gama também, que ele dá uma clareadinha nas partes escuras, mas tem que ser bem suave também, senão tá vendo lá a diferença que fica, né? Fica muito lavada a imagem. Vem aqui em aplicar, dou ok, ok aqui, e pronto. Está aqui a nossa Easy Cap capturando, né, o nosso vídeo cassete em colorido, ó. E aqui o áudio que está entrando, se você quiser, você pode vir aqui nas propriedades do áudio e colocar para monitorar a entrada de áudio, né? E você vai acompanhar aqui o que... o áudio que está entrando, está com algum defeito. Geralmente os VHS não tem uma qualidade tão boa assim, mas você pode acompanhar aqui. Então, pessoal, essa aí foi a nossa dica de hoje, como transformar a sua fita VHS em arquivo digital com uma qualidade boa e razoável e em colorido. Muito obrigado por ter ficado até o final e ter assistido o nosso vídeo. Curta e compartilhe aí, né, deixa o seu like que vai ajudar bastante o nosso canal. E até a próxima! Tchau, tchau!